Salve galera, quem tá falando é o Kaique E eu sou a Mariana E esse vídeo tava sem áudio, então a gente teve que fazer o que? Dublando A gente tá aqui dublando esse vídeo, gente, a gente vai ensinar vocês a como tá conseguindo os itens novos e a nova insígnia aqui dentro do Havaikin Life, tá bom galera? Basicamente pra conseguir a nova insígnia, gente, vocês vão ter que vir nesse mapa aqui do evento novo, Som e Solares, aqui dentro do Havaikin Life E vocês vão clicar onde, Mariana? Em eventos, e daí a gente vai pra o mapa do Som e Festivais Solares, galera E é lá que vai ter pra vocês os itens que a gente vai ter que pegar aqui dentro do Havaikin Life Mas explica pra eles, Mariana, como que a gente vai pegar os itens? Obrigado Bom galera, chegando aqui no evento, vocês vão caçar aqui um presentinho que vai aparecer aqui A minha irmã vai explicar pra vocês quantos dias é pra poder tá pegando e tudo mais Explica pra eles, Mariana É, peraí, deixa eu lembrar Eu sou uma... ó a parada que eu não me pedi 11 dias de... de eventos, gente Vai, fala São 11 dias de eventos, gente E cada dia vocês vão conseguir resgatar uma recompensa, gente E essas recompensas vão reiniciar às 21 horas Tipo, se eu peguei uma recompensa hoje, 8 horas da manhã Quando for 21 horas da noite, eu vou conseguir pegar outra recompensa, entendeu galera? É assim que eu quero falar pra vocês Gente, a primeira recompensa é aquele colazinho de flores, tá bom galera? E a insígnia é a última recompensa E galera, a gente tem que ir pra outro mapa agora Que fica bem aqui nessa caverna que vocês estão vendo, tá bom galera? A gente vai entrar aqui dentro, tá? Pera, meu Deus, o boneco tá doido Vai entrar logo, menino O que que tá esperando? Vamos entrar aqui, galera E vou mostrar pra vocês o que que vai ter, tá? Espero que eu corte essa parte do carregamento Corta, menino, corta Corta, menino, corta Não cortei Mano, eu sou muito retardador Existem presentes únicos e gratuitos aqui nesse lugar E a moto passando E é isso, gente O que que nós vamos ganhar no presente, Mariana? Fale o presente Uma cadeira Pois é, gente É um presente muito bom, entendeu? A Viking Life tá falando que nós ficamos muito tempo em pé A gente precisa sentar na cadeira, entendeu? E lá está o presente amarelinho, gente Bora lá pegar Meu Deus, gente Eu acho que a qualidade do vídeo tá um pouquinho ruim Mas é isso, né mano? É isso O boneco travou, meu Deus O que que foi isso? Vamos lá pegar o presente, galera Olha só, o presente tá aqui, ó Vamos pegar o presente E vamos ganhar agora a nossa linda Né? Cadeira Poltrona de flores E agora, galera, a gente vai ter que falar com essa LKWD aqui Que ela vai dar outro presente pra nós Que no caso vai ser um código, gente E esse código vai ter que ser resgatado por um outro site Que vocês vão ter que ir lá no Google Resgatar ele lá pelo Google, gente Cada pessoa tem seu código, tá? Quem quiser resgatar meu código aí Pode resgatar pra mim Porque eu não sei fazer isso Brincadeira Eu sei sim, galera E eu vou estar ensinando aqui pra vocês, gente Mas eu demorei demais, mano Demorei demais E bom, galera Chegando nessa parte pra gente estar resgatando nosso código A gente tem que fazer o que, Mariana? Tem que criar uma... Conta A gente tem que criar uma conta aqui, galera Entendeu? Você não pode criar uma conta, assim, de cabeça Você tem que ter a conta com o e-mail que você tem, entendeu? Porque vai chegar um código no seu e-mail Você vai precisar confirmar pra sua conta ser criada, tá bom, galera? E depois que vocês criarem a conta, galera Vocês vão apertar naquele botão de colocar o código E vão colocar o código de vocês, tá? Vocês tem que olhar o código bem certinho Porque a minha irmã tentou umas quatro vezes Botar nosso código E o nosso código tava errado, galera E a gente conferiu tudo certinho E a gente conseguiu botar Entendeu, galera? Então confirmam aí o de vocês bem certinho E bom, galera Depois que a gente colocou o nosso código Apareceu essa mensagem aqui pra gente Galera Tá falando sobre os festivais sonhos solares E a gente esperou um pouquinho de tempo, tá? A gente botou os de aqui pra vocês Mas como eu já falei É sobre os sonhos solares E, galera A gente colocou o código e tudo mais E quando a gente voltou pra Vakin Life A gente esperou uns minutinhos, sabe, galera? Que tá dizendo que o item foi adicionado à minha coleção A gente voltou pra Vakin Life, galera E a gente foi ver nossos presentes E não tinha nada lá, galera E também eu perguntei ao meu primo Que ele também colocou o código E ele falou que ele não ganhou nada, galera Então eu não sei dizer pra vocês Por que a gente não ganhou Ou se demora algum pouquinho Pra vir pra nossa coleção da Vakin Life Mas por enquanto a gente só coloca o código E não acontece nada, galera E não tem nada, galera E não tem nada, galera E não tem nada